Música Antes mesmo de ter um nome Reabrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu chão Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenininhas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no freio do meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer De viver Do existir Outra vez Aconteceu Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com meu silveiro crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com meu silveiro crescer Com meu silveiro crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com meu silveiro crescer Com meu silveiro crescer Com meu silveiro crescer Sim, eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Amém.